Galera, antes de começar o vídeo, quero lembrá-los a vocês que a Liquidawid liberou mais 15 fones de ouvido sem fio para vocês comprarem aí de graça. Isso mesmo, o fone vai estar saindo sem vocês pagarem nada, apenas o frete. Então, entra no link aqui na descrição e garanta já o seu que é por tempo limitado. Então, galera, saiu mais uma notícia agora sobre o caso do Neymar. E, velho, o Neymar está se afundando cada vez mais. Quando a gente achou que isso ia acabar no caso da Najla, que não ia acontecer mais nada, já surgiu mais uma bomba aí para ele resolver, cara. A questão de sonegação de impostos que aconteceu lá em 2013, quando ele foi negociado do Santos para o Barcelona. Então, vou mostrar para vocês o que está acontecendo com o Neymar agora e o que pode acontecer com ele. Em meio ao escândalo de acusação de estupro, o Neymar Júnior tem mais um problema. Dessa vez, a justiça bloqueou 36 imóveis do jogador, incluindo as mansões do craque. E a decisão é por conta do processo de sonegação fiscal no valor de 69 milhões de reais. E, com o bloqueio, os imóveis não podem ser vendidos, mas podem ser utilizados pelo atleta. A suposta sonegação ocorreu na transferência do jogador do Santos para o Barcelona em 2013. Imagina, velho, dentre todos esses problemas que estão acontecendo com o Neymar, o cara não está conseguindo nem sair na mídia direito, dar entrevistas, sabe? Horrivelmente a vida dele piorou e agora vem mais essa bomba aí de bloquear todos os imóveis que ele tem. Porém, né? Foi algo que ele aí já previa, cara. Porque ele deixou de pagar aí os impostos, declarar imposto desde 2013 e ele sabia que ia estourar uma hora. E, cara, tudo isso aí acontecendo com ele, ele pode não se ferrar por um lado, mas ele pode se ferrar pelo outro, velho. E, cara, sério, quem é fã do Neymar, tem muita gente falando, ah, o Neymar Zet, não sei o que, só fala do Neymar. Mas, cara, o Neymar está vivendo, cara, é o nosso melhor jogador brasileiro. Ele está vivendo, acho que, a pior fase da carreira dele. E, mano, não tem como ter pena dele como um ser humano até, velho. Beleza, que ele tem muito dinheiro, que ele, pá, isso e aquilo, já fez tanta coisa, sabe, que, ah, fora de extra-campo aí, que o cara meio que se arrepende de ser fã. Mas, mano, é uma coisa, o erro do passado, entendeu? E o cara agora está sofrendo muito, até com essa injustiça da Nájela, né, velho. Então, o que eu tenho para dizer é que o Neymar pode, sim, se ferrar ainda mais, cara. E vamos ver o que vai dar nessa situação, porque não temos mais o que ele acha de problema no Neymar, né, cara. Tipo, o que a gente menos espera pode acontecer com ele. Pô, agora estourou até o negócio disso aí, velho, da sonegação de imposto dele, e que agora pode ferrar com ele mais ainda. Então, de repente, pode até influenciar, quem sabe, nesse processo do caso do estupro. Mas, vamos ver no que vai dar. E, cara, tem muita gente falando, ah, não, ele não está mais pobre, ah, não, isso aí é migalha para ele. Mas, velho, 69 milhões de reais, beleza, que ele tem muito dinheiro. Mas, cara, alguém perder 69 milhões de reais, mesmo sendo rico, não é legal, né, velho. Não é nem um pouquinho legal. Mas, galera, o vídeo hoje vai ser mais curto, é só para dar essa informação aí para vocês. Lembrando que eu estou trazendo praticamente dois ou três vídeos por dia. Então, o que tiver de notícia aí, relevante, eu vou estar trazendo. Vou estar trazendo mais Mercado da Bola também. E vou estar trazendo também muitas reações e jogadas de futebol em geral, beleza? Então, gurizada, deixa o like para fortalecer. Se inscreve no canal e ativa as notificações para vocês receberem todos os vídeos. E, por favor, comentem que eu gosto muito da interação de vocês, beleza? Um forte abraço, até o próximo vídeo, falou, fui!